Abertura Nós vamos muito te abraçar, não dá pra abraçar Esse coronel é o índio, temos que nos cuidar Nós vamos muito te abraçar, não dá pra abraçar Esse coronel é o índio, temos que nos cuidar Vem ouvir a raiva, volta pra bebinha da sacada que você vai gostar E fiz o leite, ela vai te alegrar Vem ouvir a raiva, volta pra bebinha da sacada que você vai gostar E fiz o leite, ela vai te alegrar Vem ouvir a raiva, volta pra bebinha da sacada Vem ouvir a raiva, volta pra bebinha da sacada que você vai gostar Vem ouvir a raiva, volta pra bebinha da sacada que você vai gostar Vem ouvir a raiva, volta pra bebinha da sacada que você vai gostar Vem ouvir a raiva, volta pra bebinha da sacada que você vai gostar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.